Um gamgar napatai namaha shara nunga nresha Ah, namastei, eu tenho que estudar Ayurveda, eu tenho que praticar Yoga, eu tenho que fazer Mantra, eu tenho que mais o que? Ah, eu tenho que estudar de outros, eu tenho que estudar Sanjus, eu tenho que estudar Vastu Ah, namastei, eu tenho que fazer Yaga, eu tenho que fazer Roma, eu tenho que fazer Puja Ah, namastei, eu tenho que fazer duas horas de Vipassana Socorro, mano Certo? É uma questão, quando a gente começa a nossa prática, nosso Sadhana, quando a palavra já se tornou frequente na nossa boca A gente fala Sadhana pra cá, Sadhana pra lá, Sadhana pra cá Uma coisa que é interessante é que Sadhana é a, digamos assim, a realização E Sadhana é o meio, o instrumento pro Sadhana Ok? Então são duas palavras diferentes, dado que a gente estava conversando, né? Fazer Mantra, fazer Kriya, fazer Yoga, tudo isso é Sadhana Pra se alcançar? Sadhana Mas, sãs que estou adiante A ideia é Cada período da tua vida Cada ciclo da tua vida, cada dasha lá de outros, etc Você vai ter um Sadhana mais correspondente pra dar conta daqueles Karmas que estão saindo do armário kármico Ok? Pode ser que você passe a tua vida inteira cantando mantra e aquilo seja o teu Sadhana perene, etc Mas, no geral, se você observar Vem certas colorações Alguma hora você está meditando um pouco mais Alguma hora você está fazendo um pouco mais de Yoga Asana Alguma hora você está fazendo um pouco mais de Pranayama Alguma hora você está estudando um pouco mais isso Alguma hora você está estudando um pouco mais aquilo Ok? E o ponto central é Sempre começa Por aquilo que você gasta naquele dia Naquele momento da tua vida Você gasta menos energia e te ganha mais tempo Te ganha mais centramento Ok? O que a gente precisa é Gerar um certo compromisso com o Sadhana No sentido de não ser um Bundalele geral Ah, hoje um dia eu faço isso Ah, hoje um dia eu faço aquilo Ah, hoje um dia eu faço isso Pra não dar uma vateada geral Mas você fazer um compromisso assim Nas próximas um mês, três semanas, seis meses Doze meses, cinco anos, que seja Eu vou ficar com esse Sadhana aqui Porque eu estou sentindo dentro de mim que eu estou precisando disso Ok? Você faz votos De comprometimento Com o teu Sadhana Ah, agora eu vou meditar todo dia Duas horas de manhã Etc Vou fazer um overpass Não sei o que Ah, agora eu vou Fazer Uma vez por semana Vinte horas de meditação seguida Não sei o que e tal Teve uma vez que a gente estava conversando com uma pessoa na rua Na rua não Ela tem um restaurante De burger vegetariano aqui em Ubatuba E ela falou Toda segunda-feira eu fico de sete a meio-dia Fazendo três horas de Nath Shodhana E depois eu começo a meditar Falei, porra, três horas de Nath Shodhana Não sei se era três horas e tal Mas chamou a atenção Falei, é o único dia que eu arranjo da minha agenda Que eu não tenho que cuidar de filho Não sei o que, etc E tal Ou seja Da mesma forma que a gente precisa ter aquele vídeo lá do Ah, eu vedo a ninja Trinta minutos na cozinha Fez teu kitchen e foi A gente precisa entender Que na fase do Ghrastha Na fase que a gente está pagando as nossas contas E meio que, de alguma forma Pagando a sociedade A gente precisa ter um olhar Um pouco mais Flex Com o nosso Sadhana Ok? Porque uma coisa é você viver numa cultura Onde você ou é um Brahmachari Ou você é uma pessoa já no Vanaprasta Onde o Sadhana pode ficar mais intenso Se você está numa fase que é o que é normalmente traduzido para o português Como casado ou householder Aquele que é responsável pelo lar Pai de família, etc E tal Não precisa necessariamente ter filho Mas você é responsável por pagar as suas contas Ok? Essa é uma boa definição de Ghrastha Você pega as coisas E você segura as coisas Você mantém as coisas funcionando Firme na sociedade Basicamente você trabalha Certo? Você tem o tempo que o Brahmachari tem para estudar No geral não funciona E você tem o tempo que a pessoa está no Vanaprasta Ou no Sanyasa Que você tem de fazer práticas espirituais Assim muito aprofundadas também no geral Não sei que você é um milionário Ou que você é um, entre aspas, renunciado Você não vai ter esse tempo Então, uma coisa que é importante Da mesma forma que a gente já conversou antes Da ideia de que Não é para você ficar estressado com o curso Do Ashwini lá, etc É para você ir pegando aquilo que tem de bom E se dedicando um pouquinho melhor E melhorando um pouco ao longo do tempo Quando você está começando a sua prática de Yoga Yoga eu estou botando nesse nível Onde a vida está junto Onde o mantra está junto Atualmente Como é que está a minha vida? Minha vida eu tenho disponibilidade X e Y Beleza Dentro dessa disponibilidade X e Y Qual é o conjunto de ferramentas Qual é o meu Anota essa expressão aí O meu Sadhana Kit Que vai mais funcionar para o mundo Que eu estou vivendo hoje Ok? E aí você vai elaborar esse teu Sadhana Kit Com a ajuda do teu professor de Yoga Com etc e tal Com teu terapeuta Ayurveda Com teu Diotisha Com o que for Assim Com teu preparador físico, etc E você vai rodar aquilo durante um tempo É muito importante que Depois que você desenhou aquilo Para a tua vida Ah, meu Sadhana Kit do inverno agora Vai ficar meio que isso Porque eu vejo que Quando está muito frio de manhã Fica difícil fazer Duas horas de astanga Não sei o que, etc e tal Você tem que ver O que é coerente O que você sente Que você está conseguindo fazer Salva aquelas variações Do dia a dia Certo? E que ajuda você a Durante um período Se estabelecer Na sua prática Aí o mundo muda E a gente não está vivendo Dentro de um astro Onde, digamos assim O contexto é mais estável A gente está vivendo Num contexto onde Muita coisa muda Com uma facilidade muito grande E quando aquele Sadhana Parou de funcionar Parou de ser ergonômico Na tua vida Você tem que parar E pensar Como é que eu vou Reestruturar o meu Sadhana Na kit Para ele voltar Ficar funcional Uma das primeiras coisas Que eu escutei Sobre espiritualidade De uma forma Mais bem definida Eu estava lá no Rio de Janeiro Na sociedade taoista brasileira O cara falou Uma frase Que me marcou Assim profundamente Eu não uso a palavra Sadhana Porque é dentro Do contexto taoista Mas A tua prática espiritual Tem que ser Confortável Tem que ser uma camisa Que você veste todo dia E você se sente feliz Que você está vestindo Aquela camisa Ok Ela é confortável É aquela Digamos assim Camisa velha Que cai bem Sabe Tipo Já não é Que é um negócio Cheio de coisinha De camisa nova Sadhana tem que ser Um Uma postura Diante da vida Que você faz feliz Se você fizer Não estou dizendo Que nenhum dia Você não pode estar Meio que rabugento Mas no geral Você tem que tipo Tocou despertador Oba Chegou a hora Do recreio Certo Da mesma forma Quando a gente está na escola Eu acho que você teve Essa vivência Também tocava a hora Do recreio Iupi Tudo bem que Mesmo a gente sendo Meio CDF A gente gostava de estudar Mas a ideia é O arquétipo Da ideia Tocou o sinal Está na hora De ser feliz Tocou a hora Do sadhana É a hora Do melhor momento Do teu dia Melhor momento Do teu dia Não no sentido De que você só Viu para aquilo Porque você é um Gurrasta Você está lá Na tua fase Sustentando a sociedade Mas você coloca Como prioridade O teu sadhana Que seja de meia hora Que seja de uma hora Aí Coisas que são importantes Se tuas costas Estão com dor Se teu joelho Está com dor Cara Talvez seja melhor Você fazer uma olhação E você sentar Para meditar Cinco minutos Do que você ficar Meia hora Se matando Com a tua dor ali Ok É bom Se você estiver Fazendo ver Eu passo Já é uma outra questão Mas o ponto todo É o seguinte Quando você está Com a ideia De um longo prazo Primeira regra É Você tem que estar Com teu corpo Tranquilo Para você fazer Por isso que vem Yama Niyama Asana Pranayama Aquela ordem Do Ashtanga Yoga Do Patanjana Ele tem um porquê Antes de entrar Em Pratyahara Dharana Dhyana E Samadhi Esses que são chamados Os componentes externos Do Yoga Yama Niyama Tudo bem que a gente Quase não dá importância Para isso Mas vamos lá Asana e Pranayama A gente já meio que Tenta pular para Asana e Pranayama Esses quatro componentes Precisam estar funcionando bem Para você se dedicar A parte mais energética Do Yoga Ok Se naquele dia Você está com mais cabeça Para estudar mantra E fazer uma tonelada De mantra Em vez do que Você ficar fazendo Uma tonelada De Pranayama Aceita que o Prana Na verdade O Prana Ele permeia tudo Desde que você esteja conectado Com aquilo O objetivo do Yoga É te tornar Num estado de união Um estado de centramento Um estado de Harmonia E nesse sentido É muito importante Você se comprometer Com a prática E não exatamente Com o que Da prática A primeira parte Então a primeira coisa É no geral Se você ficar com o teu corpo Ferrado lá Com F maiúsculo E você com dor No teu joelho Dor na tua lombar Na tua cabeça Com os unidos no ouvido Ou qualquer coisa que seja Cara, você não está meditando Você pode até estar fazendo Uma prática De investigação Sobre as causas Que estão Psicológicas ali Mas no sentido De contemplativo Você precisa estar Com o teu corpo Satisfeito Sem você estar Com ele E ir quieto Ok? Então a primeira dica Importante É você Observar Teu corpo Dá pra você Parar quieto E ele não ficar Te enchendo o saco? Aí depois De você cuidar Do teu corpo denso Teu ano-maia-coxa Vamos lá Pro teu prana-maia-coxa E pro teu ano-maia-coxa Você precisa fazer Um pouco de prana-yama Antes de entrar Num estado meditativo? No geral A resposta vai ser sim Ok? Aí depois disso Você já tá lá Em processos mais de cria Etc e tal Você tá com a tua mente Mais tranquila Você não tá com Nenhum monte de Lixo emocional acumulado Aí depois disso Que você entra Num estado mais de meditação Pode ser que o mantra Te ajude a entrar Nesse estado de meditação Pode ser que o mantra Seja uma coisa Que você cante Depois como bájã Como uma forma De Ah nanda De celebração Ok? Mantra por ser Shabda Por ser som Você pode jogar Onde você quiser Você pode fazer o mantra Lá no início Da prática do Ashtanga Yoga Você pode fazer o mantra No final com o bájã O mantra você meio que pode jogar Em qualquer canto Ok? Mas a ideia é Não adianta você ficar fazendo lá Um japa de mantra Meia hora Se a tua mente está reclamando Que teu joelho está doendo E etc Ok? Então existe Esse nível de densidade Do Anamaya Coxa Do Pranamaya Coxa Do Manamaya Coxa Do Vinganamaya Coxa E do Anandamaya Coxa Esses são os coxas Que o Ayurveda descreve Como a ordem Que você tem que No geral Focar Para o mais denso Sustentar o menos denso O mais denso Sustentando o menos denso E assim você consegue Ter todos os seus coxas Funcionando de uma maneira Harmônica Não quer dizer Que você não consiga Vim do menos denso Para o mais denso Mas isso é O nível já mais avançado De yoga Onde você já é Um praticante Há muito tempo E você consegue Fazer o caminho Do mais sutil Para o mais denso No geral Quem está Digamos assim Ainda Digamos Burilando Esse campo prânico É mais seguro Você Perguntar assim Minha senhora Você já desligou E ligou o computador Ele está ligado Na tomada Sabe Antes de tipo Ver coisas muito Mais sutis E etc Cuidados mais densos E ir retornando Do elemento mais denso Do pritvi Para o jala E etc Que tem uma certa analogia Com os coxas Mas o ponto é A fisiologia do yoga Está relacionado A esse entendimento Dos coxas E como no geral Você cuida Do primeiro Do corpo mais denso Mais material E você vai sustentando A prática A partir dali É claro que tem Aquela história De pranatedes e odes E etc Mas isso No contexto Que a gente está conversando É cuida do teu corpo físico Cuida do teu corpo respiratório Cuida do teu corpo emocional Isso já é bastante coisa Aí depois disso Você começa Tipo fazer práticas Para limpar um pouco Mais profundo o karma Quando você chegou Nesse nível Onde o mantra Que você vai estar fazendo De fato Vai estar atuando Como um mantra E não só do tipo Não estou te dizendo Que não tem nenhuma validade Você fazer isso Da outra forma Mas a ideia É assim Primeiro põe gasolina No carro E depois vê Se o motor Está ligando ou não A gente acabou De ter esse problema O motor não estava funcionando Porque o mostrador Estava com o mostrador errado A gente achou Que o carro Tinha dado uma pano E levou Para ver o sistema elétrico E faltava gasolina Entendeu Assim O exemplo Acabou de acontecer Então vamos nascer Quer marcar a sua sessão Escreve para Thiago Namaste Arroba Gmail Ponto com Que te responde por lá Namaste Shanti 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 Hari Om